A vida militar e aquilo que se espera de um militar é a capacidade de servir, é a capacidade de servir, é a capacidade de estar na frente de outros jovens, de inspirar esses outros jovens, de formar eles cidadãos melhores. Vocês tem noção de quantas vidas vocês vão impactar, vocês sendo militares? E aí você não para pra pensar nisso. Você não tá estudando pra passar num concurso e pegar as coisas só pra você, conquistar as coisas só pra você. Eu quero que você expanda a tua visão. Você tá se preparando pra ser alguém que vai liderar na nossa sociedade. Não pararam pra pensar nisso, cara? Vocês vão ser líderes dentro da nossa sociedade. Vocês vão ocupar funções de liderança dentro da nossa sociedade. Vocês vão inspirar vidas. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão formar pessoas que estão aí perdidas. jovens agora que são 11 anos, 12 anos hoje, que vão estar no pelotão de vocês quando vocês forem tenentes. Uma criança hoje de 11 anos que tá dentro de uma casa, que não tem um pai, que não tem uma mãe, perdido na vida, não sabe o que faz. E esse camarada vai cair na tua mão daqui a 5, 6 anos. Vocês têm que ter essa ideia, esse pensamento mais amplo. E você tá se preparando pra que você seja alguém capaz, capaz de ser um líder pra esse jovem, de inspirar esse jovem. A não somente ser um combatente dentro das forças armadas, que é isso que vocês vão fazer, todos vocês, homens e mulheres. Não só isso. Mas também, né, inspirá-los a construir uma vida digna, uma vida que vale a pena, a obter resultados. É isso que a gente faz na tropa. Vocês acham que não é isso? É isso que a gente faz. Vocês acham que a gente fica o dia inteiro falando com soldados só sobre guerra? A gente fala sobre vida, a gente fala sobre um monte de coisa, ensina um monte de coisa. Entendeu? E vocês vão ver, vão conhecer histórias, assim, bizarras. Bizarras. E o cara vai estar ali na... Ele te vê como um pai. O soldado, ele olha pra gente, tenente, e você é um pai pra ele, pô. Vocês têm... O Matheus lembrou até do Oliveira, pô. Pois é. Vocês vão encontrar alguns Oliveiras aí na vida de vocês. que vai precisar de você sair igual eu de madrugada, sentar do lado dele, ele bêbado, quase... Tendo quase assassinada a mulher. E tu vai sentar do lado dele, num frio do cacete lá de Ponta Grossa, onde o Emanuel tá, e vai conversar com ele de 3 horas da manhã até sei lá que horas pra acalmar o bicho. Entendeu? Então, assim, cara, muita gente precisa de vocês. Então, eu quero que vocês expandam a visão no sentido de vocês não estão fazendo o que estão fazendo hoje só pra... Assim, pra cumprir com o desejo que você tem de ser militar. E tem muita gente aí, cara, que só tá pensando em si. E tem muita gente aí, cara, e tem muita gente aí, cara.